Olá pessoal, 1º de fevereiro, um dia muito especial para a Piracicaba. Por quê? Porque é dia de volta às aulas. E aqui na escola professora Rita de Cássia, no Algodual, o pessoal tá animado. O sorriso no rosto da Helena não esconde a alegria de voltar para a escola. Eu queria ver meus amigos, um quarto de paixinha e machinha também. Você tava com saudade da escola? Sim! E por trás desse sorrisão, a dedicação de um time que trabalhou duro para que tudo ocorresse da melhor forma. Hoje foi super tranquila a nossa entrada, houve alguns choros, que é comum, né, porque fica muito tempo em casa, mas as crianças entraram super bem, elas estão empolgadas com o material, porque eles se sentem muito importantes quando eles usam a apostila, porque é uma coisa individual. Então eles cuidam muito bem, então eles estavam empolgados para voltar com a apostila. As crianças já vieram uniformizadas com o material do ano passado, então foi tudo tranquilo e eles estavam bem animados. O prefeito Luciano Almeida, juntamente com o secretário de Educação, Bruno Rosa, conferiram de perto esse início de ano letivo. Muito bacana ver aqui, a molecada toda animada, toda super feliz de estar voltando para a sala de aula. E é isso, a gente espera que seja um ano letivo bacana, com muita coisa nova, com sistema novo de ensino, com muito equipamento, muita estrutura para que a gente possa dar tranquilidade e ter aqui essa felicidade que a gente está vendo hoje. Essa data marcando o retorno de mais de 36 mil alunos na nossa rede municipal. Então é isso, gente, muito bem-vindos, bom retorno, todas as nossas equipes, as famílias que vestem a camisa com as escolas. Bom retorno de ano letivo. Então é isso, gente, muito bem-vindos. E aí